Parabéns a esses atletas, Ney Lopes, chega mais. Bonito, parabéns. Bonito. Parabéns. Sabe o que eu estava pensando aqui, vendo essa reportagem? Não é que só agora apareceram atletas para a seleção, todas as semanas nós temos mostrado agora. Desculpe a falta de modéstia aqui, mas a gente tem que dizer que o fato de nós termos aqui uma hora e meia de programação local, a gente consegue dar visibilidade a esses atletas e mostrar isso para muita gente. Quantos já saíram daqui, competiram e nunca apareceram em lugar nenhum, ninguém sabiam. E a gente consegue fazer isso aqui com a nossa equipe. Então, desculpem a falta de modéstia aqui, mas às vezes é necessário a gente dizer e mostrar o quão valorizado é ou são esses atletas quando a gente tem um espaço como nós temos. Aplausos aí no DTV. É verdade. Ney, vai lá. Olha, apesar da derrota no último sábado, que entristeceu a cidade e tirou o time do Criciúma da grade dos primeiros quatro colocados na tabela de classificação, a torcida voltou a dar show em rede nacional com a estreia de um enorme mosaico com o título de Pai para Filho e Sempre Será. A linda imagem correu o mundo. E já que o assunto é o Criciúma, uma outra imagem chamou a atenção da torcida criciumense ontem durante o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo na Austrália. A cena de um torcedor com a camisa do Criciúma com o filho no colo dormindo o sono dos anjos. Associação Empresarial de Criciúma SIC será palco nesta terça-feira de uma sessão de autógrafo e bate-papo em torno do lançamento do livro Provocações Criativas de autoria do doutor e designer Diogo Piovesan Medeiros. O evento vai rolar a partir das sete horas da noite e aberto ao público e convidados do autor. O Café Colonial reuniu sábado mais de 250 pessoas no centro comunitário Nossa Senhora da Salete, no bairro Próspera, em torno da causa animal. O evento promovido pelas ONGs Amigo Bicho de Isara e Vida por Eles, no Balneário Gaivota, teve como objetivo arrecadar recurso para ajudar os animais de rua. O dia do motorista, celebrado nesta terça-feira, 25 de julho, não irá passar em branco. A via costeira concessionária que administra a BR-101 promove hoje, até às 5 horas da tarde, uma ação com orientação de saúde, além de check-up de veículos num poço de combustível às margens da BR-101, em Maracajá. O empresário Tales Guzatti aproveitou as férias escolares, trocou o frio do sul pela paradisia que aponta a cana na República Dominicana, ao lado da mulher Catarina, dos filhos e dos pais, onde encurtam o caliente mar do Caribe. Com 12 medalhas na bagagem, atletas da Unesc conquistaram, neste final de semana, em Joaçaba, o terceiro lugar nos Jogos Universitários Catarinenses. Galera campeã foi recebida com festa ontem no campus da Universidade. 126 atletas da Unesc participaram de várias modalidades esportivas. E para encerrar, a Escolinha de Futebol do Caravaggio recebeu esta semana um vídeo mais que especial de um dos maiores jogadores do futebol do mundo. Fala aí, Neymar! Fala Escolinha do Caravaggio, passando para mandar um grande abraço. Espero que vocês possam alcançar o sonho de vocês. E quem sabe hoje a gente pode jogar junto. Ficar com Deus, um beijo, tchau, tchau. Pô, atacando de nele. E a bordo do jato dele, hein? A bordo do jatinho. Pô, moral, hein? Tá bom? Um abraço a todos os pessoas do Caravaggio. Valeu, filho.